Olá, pessoal! Eu sou a Patrícia do canal Patpink Crochê. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Comigo tudo bem, graças a Deus! Pessoal, quero pedir que tu se inscreva no canal. Se tu ainda não é inscrito, deixa joinha pra mim e compartilha com quem tu sabe que gosta desse tipo de vídeo. Aqui, hoje, eu vou estar mostrando essas duas peças. É um kit de banheiro, tá? Então, eu acabo unindo, pego um pouquinho de um modelinho, um pouco de outro e confecciono assim, tá? Essa foi uma encomenda pra minha doutora maravilinda e, através dessa encomenda, eu consegui efetuar uma outra venda nas mesmas cores, porque, fala a verdade, ficou uma rasa, não ficou? Então, vamos lá! Pessoal, eu vou gravar aqui, mostrando pra vocês aqui e, depois, no finalzinho, eu coloco uma foto de como que ficou lá no banheiro, tá? Então, como eu já disse, foi uma encomenda, né, nessas cores. Esse aqui é o preto e o verde e neon, tá? A florzinha é o laranjado fluvo, tá aqui chegando aqui mais pertinho, ó. Fiz o modelo catavento, tá? Olha só que lindo que ficou. Então, aqui eu confeccionei com quatro carreiras em preto ali, seis carreiras no verde e aqui concluí com preto. Essa lindeza desse tapete, então, ficou medindo 75 centímetros de comprimento por 51 centímetros de largura. Olha, ficou num tamanho ótimo, tá? Essa aqui também é a tampinha do vaso. Olha só que linda que ficou. Ficou medindo 55 centímetros de comprimento por 43 de largura, tá? Ela encaixa na tampa do vaso, né, e sobra um detalhezinho, tá? Olha só, esse aqui eu fiz com quatro carreiras de preto, quatro carreiras de verde e aqui finalizei em preto, tá? Olha que lindo que ficou, então. Tô colocando uma fotinho no final do vídeo, como ficou lá no banheiro, tá? Aqui a parte de trás, então, eu faço no modelo de redinha, tá? Aqui. Coloca as perolazinhas, tá? Olha que lindo que ficou. Conta aí pra mim se tu gostou desse kitzinho. Então, né, através de uma encomenda... Então, eu recebi outra encomenda, eu postei, né, e recebi outra encomenda da mesma cor. Então, fica aí de sugestão, né, pessoal? A gente tá sempre postando os nossos trabalhos, né, nas redes sociais, tá divulgando, né, colocando que, então, que faz crochê, né, que, no caso, pra maior número de pessoas tá vendo e tá realizando as encomendas e as compras conosco, então. Foi pra esse tapete aqui que faltou o preto, então, que eu mostrei lá no vídeo de comprinhas, né, e eu queria muito tá terminando ele pra entregar, tá, pessoal? Olha que lindo que ficou. Então, mais uma vez, quero te pedir, deixa joinha pra mim, se inscreve ainda se não é inscrito. Beijão, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!